O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira dia 23 que vai antecipar a vacinação contra a gripe para o próximo domingo dia 27. Com isso, a Secretaria Municipal da Saúde vai realizar essa primeira etapa vacinando idosos com 80 anos ou mais. Eu vou conversar agora com a Daiane Teodoro que vai dar mais detalhes para nós sobre essa vacinação. Daiane, seja bem-vinda à TV Câmara. Daiane, como será feita essa ação em Assis? Obrigada. Nós estaremos realizando essa ação no modelo Drive-Thru. A vacinação será realizada no recinto da FICAR nesse domingo das 8h ao meio-dia. Então, nessa primeira fase, idosos acima de 80 anos já são elegíveis para tomar a dose contra a influenza. Para esse ano, a vacina está atualizada contra o vírus H1N1 e H3N2. Daiane, além da vacinação contra a gripe, a pessoa pode aproveitar para tomar a vacina contra a Covid-19 também neste local e nesse mesmo dia? Exatamente. A gente tem realizado ações aos finais de semana, a fim de a gente ampliar um pouco a nossa cobertura vacinal. Então, toda pessoa que precisa tomar, seja a primeira, segunda, terceira ou a dose adicional, devem procurar o Drive-Thru aí nesse domingo a partir das 8h da manhã. Como que fica essa situação para quem tomou a vacina contra a gripe? Ela também poderá aproveitar e tomar a vacina contra a Covid ou vice-versa? Como que fica essa questão? No caso dos idosos que a gente vai iniciar a vacinação contra a influenza, não há mais a necessidade de intervalo entre uma imunização e outra. Então, no mesmo dia, inclusive, o idoso já vai poder tomar a sua dose de influenza e a sua dose adicional contra a Covid-19. Nesse caso, para idosos acima de 80 anos nessa primeira fase. Se o idoso tomou a vacina contra a Covid na semana anterior ou em dias anteriores, não há problema nenhum. Ele pode procurar o Drive-Thru e se imunizar contra a influenza nesse domingo. Daiane, muito obrigado pela sua participação. Só reforçando, então, a vacinação será neste domingo, dia 27, das 8h ao meio-dia. A gente volta com mais informações de Assis a qualquer momento. Fique atento à nossa programação.